Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo entre o Lefone Power 3S e o VNX de 4GB de RAM, mas então, bora para o vídeo. Do lado esquerdo nós temos o Lefone Power 3S, do lado direito o VNX. O Lefone rodando Android 8.1, o VNX rodando Android 7.1. Ambos possuem uma tela de 6.0 polegadas de resolução 2160x1080, usam a tecnologia IPS, o Lefone possui a proteção Gorilla Glass 4 e o VNX não possui nenhum tipo de proteção de terceiros na tela, como por exemplo Gorilla Glass ou Drag Trail. Ambos possuem o processador Helio P23, mas tem uma pequena diferença que eu já explico para vocês. O processador possui 8 núcleos, no Lefone Power 3S ele possui 4 de 2.0 e 4 de 1.5 GHz e a GPU Mali G71 MP2 também. A câmera traseira do Lefone Power 3S é fabricada pela Samsung e a frontal pela Omni Vision. A traseira possui 13 megapixels como auxiliar de 5 e a frontal possui 8 como auxiliar de 5 também. Vale lembrar que ambas as câmeras possuem flash e a traseira grava 1080p a 30 fps. Já o VNX possui a traseira da Sony, frontal da Omni Vision, traseira de 16 megapixels como auxiliar de 5, frontal de 13. Vale lembrar também que no VNX ele possui flash tanto na traseira quanto na frontal e a traseira grava 1080p a 30 fps. Ambos possuem 4 GB de memória RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1600 MHz, memória interna 64 GB. O Lefone Power expande até 256 GB com microSD e o VNX expande até 128 GB de memória. Ambos possuem aquele esquema da baia híbrida ou você coloca dois chips ou você coloca um chip e um cartão microSD para expandir a memória. Dutuf 4.1 para o Lefone Power 3S, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz. Possui GPS a GPS, GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Já o VNX, Bluetooth 4.0, Wi-Fi ABGN 2.4 e 5 GHz. GPS a GPS e GLONASS, 4G que funciona no Brasil e a entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ambos possuem o de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Na parte de bateria, o Lefone Power 3S possui 6.350 mAh, fabricada pela Lefone, com entrada de energia de 5V 2A, possui Q-Charger e a bateria não é removível. Já o VNX possui 6.200 mAh, fabricada pela VN, com entrada de energia de 9V 2A, possui Q-Charger e a bateria não é removível. Na parte de design, ambos possuem botões virtuais, corpo e metal, alto foge na parte de baixo, o Lefone Power 3S está disponível nas cores rosê e preto, em um peso de 210g, VNX nas cores preto e azul, em um peso de 199g. Chegamos então na parte do valor e da nota de custo benefício, vale lembrar que essa nota é calculada a partir da pontuação do tutu dividido pelo valor da parede. O Lefone Power 3S está sendo encontrado por 600 reais, nos links da descrição e também do primeiro comentário, e a nota de custo benefício ficou em 127.92. Já o VNX, valor 610 reais, também nos links da descrição e do primeiro comentário, e a nota de custo benefício em 130.90. Chegamos então na parte que define quem ganhou e quem perdeu. No quesito tela, quem levou a melhor foi o Lefone, porque as telas são iguais, ok? Não tem diferença na qualidade, o que muda é a proteção, que no caso do Lefone Power 3S possui a Gorilla Glass 4. Questão de processador, quem ganhou foi o VNX, porque o LED P23 do VNX tem os clocks aumentados, então se você for rodar aplicações que precisem de um clock mais rápido, e também jogos 3D, o VNX vai se sair melhor. Mas é claro, os clocks diminuídos do Lefone Power 3S são visando a economia de bateria, sem comprometer o desempenho geral do aparelho, mas em questão de jogos e aplicativos específicos, o VNX sai melhor. No quesito câmera, quem levou a melhor também foi o VNX, a câmera traseira do VNX é melhor do que a traseira do Lefone, no caso a Samsung, o VNX possui a Sony. Esse sensor específico da Sony possui melhores qualidades do que o da Samsung, dá fotos mais vivas, tira fotos melhores da noite, e também usa melhor a câmera auxiliar na hora do desfoque e ajustes. Memória RAM e memória interna deu empate, 4GB, 64GB, enfim, deu empate, a expansão nem sempre eu considero, porque 128GB digamos que já é memória pra caramba. Questão de conectividade, quem levou a melhor foi o Lefone, porque ele possui um Bluetooth melhorado e também possui o Beidou, só que o Beidou ainda não funciona no Brasil, então não é um ponto assim ainda tão forte nos aparelhos. Bateria, quem levou a melhor foi o Lefone Power 3S por dois motivos, o processador dele é mais focado em economia de bateria, e a bateria do Lefone Power 3S também é um pouquinho maior do que a do VNX. Custo-benefício, custo-benefício quem levou a melhor foi o VNX por uma diferença muito pequena, menos de 3 pontos a mais do que o Lefone Power 3S, ou seja, 3 pontos positivos para o Lefone Power 3S, 3 pontos positivos para o VNX. Mas e isso, quem decidir é você, qual dos dois você compraria? O Lefone Power 3S ou o VNX? Responde aí no card ou nos comentários e vai lembrar que o link, pra você poder ter mais informações sobre os dois, tá aqui na descrição e também no primeiro comentário. Então, foi isso, se você curtiu a comparação entre o Lefone Power 3S e o VNX, deixa aquele like se não é inscrito, se inscreve, vai lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde eu tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui no canal. Mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.